E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o canal, hoje com um vídeo de discussão barra debate sobre um tema que muita gente comenta sobre futuros jogos da franquia Monster Hunter serem de mundo aberto, se tornarem jogos de mundo aberto, afinal funcionaria? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal é focado no universo Monster Hunter, eu cubro outros jogos também, gosto muito do gênero Action RPG como um todo, então se você curte esse gênero é bem provável que você vai curtir bastante esse canal, fica o convite para se inscrever, tá? Dá uma olhadinha aí, deve estar rolando um sorteio também de Monster Hunter, o que eu sempre deixo na descrição e fica o convite para participar do nosso grupo do Discord, você vai ser muito bem vindo por lá, o link vai estar na descrição também, então dados os recados, vamos ao vídeo Pois bem, meus amigos, parece que se tornou moda, né? Esse, essa questão de jogos mundo abertos, tudo agora precisa ser mundo aberto, né? Mundo aberto é um sinônimo de qualidade, porque as pessoas falam de jogos mundo abertos como se isso significasse qualidade, né? Basicamente, a gente está num período que se tornou moda, tudo agora precisa ser mundo aberto, né? Basicamente, e eu particularmente discordo bastante disso, né? Eu não acho que tudo tem que ser mundo aberto e não acho que nem de longe mundo aberto é sinônimo de qualidade Obviamente que os mundos abertos, eles têm a sua importância, né? Teve um certo momento da indústria que os jogos estavam seguindo ali uma fórmula muito específica, né? Todos sendo muito lineares e era importante fazer algo diferente Eu não sei qual foi o primeiro jogo de mundo aberto, até porque em épocas de jogos 2D a gente já tinha jogos de mundo aberto, se você pensar, né? Um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo Por exemplo, o Zelda A Link to the Past Se você pensar, ele é um jogo de mundo aberto, você tinha liberdade para andar pelo mundo todo Apesar de que algumas áreas você só conseguiria acessar em momentos específicos, né? Ele já tinha a sua liberdade ali de mundo aberto E mundo aberto, então, existe há bastante tempo, né? E qual que é o principal apelo de um jogo de mundo aberto? Basicamente, é quebrar esse padrão de linearidade, né? De você seguir exatamente apenas por um caminho É você dar uma liberdade para o jogador Você dar um mundo vasto para ele E permite que ele faça ali o seu caminho Ou mesmo que ele explore livremente, né? Antes de seguir uma linha principal Obviamente que mesmo em um mundo aberto Você ainda pode ter uma certa linearidade Se você não trabalhar bem Na forma como as missões são espalhadas Ou a liberdade que você vai dar para o jogador, né? O Zelda Breath of the Wild, por exemplo Deu uma liberdade completa para o jogador Explorar da forma que ele quisesse Se quisesse ir até para o boss final, já poderia Mas muitos jogos você tem que seguir certinho a receita Ele vai te dar uma liberdade para explorar Quests opcionais e locais opcionais à vontade Porém, as quests principais, querendo ou não Então, você vai ter que seguir de certa forma, né? Linear Mas muitos jogos conseguem tirar muito da linearidade Dando muita liberdade ao jogador no mundo aberto E... Então, no meu ponto de vista, né? O principal ponto aí De um mundo aberto É justamente essa quebra de linearidade E dar ao jogador, né? Essa opção de exploração À vontade E muitas opções de abordagem Porém, quando se trata da franquia Monster Hunter Monster Hunter é Uma franquia que Iria se beneficiar muito disso? Ao meu ponto Ao meu ponto de vista, né? Desculpa aí, deixa eu Reformular, né? No meu ponto de vista Monster Hunter não é um jogo de exploração Não é como um Zelda Que você vai ficar explorando Dungeons, por exemplo Procurando Outras coisas ali No mapa A cada canto que você vai Você tem um mini puzzle Não é um jogo de puzzle Não é um jogo de dungeons Não é um jogo como um Um Elden Ring da vida Que você explora e sai Pegando equipamentos Para melhorar o personagem Monster Hunter não é uma franquia De exploração Né? Então Se você tem um vasto mundo aberto Mas o seu foco Não é a exploração Como a maioria desses jogos Pense no Assassin's Creed Da vida aí, por exemplo Também Que você tem lá Um monte De pontos Para você explorar Ou O próprio Horizon, né? Horizon também tem vários pontos Ali Para você explorar Talvez o Horizon Seja o que mais se aproxima De um Monster Hunter Em abordagem Né? De mundo aberto Quando a gente pensa Porque tem várias criaturas Enormes Espalhadas ali Pelo mundo Né? Você vai Cumprindo missões Nos vilarejos Você vai fazendo Upgrade Dos seus equipamentos E tal Cumprindo missões secundárias Você vai Ganhando recompensas Né? Para melhorar O seu personagem Mas perceba Que Geralmente As recompensas Dessa Exploração Do mundo aberto É a progressão Do personagem Né? O mundo aberto Tem muito isso Da exploração Versus A recompensa E como eu falei Monster Hunter O foco Não é a exploração Né? Você é um caçador De monstros E você faz A progressão Do seu personagem À medida Que você Caça Esses monstros Né? Você tem Recompensas De caça Obviamente Tem vários outros sistemas Né? Como sistemas De cultivo Sistemas De cantina Sistemas De missões Opcionais Outras Ferramentas E auxílios Que você vai fazendo Como quests Ali Que vão Ajudando O vilarejo Né? Tudo isso Mas a progressão Do personagem Ela é feita Com o sistema De caça Né? Então o sistema De exploração Não agregaria Muito aqui Para a franquia Monster Hunter Já que o nosso sistema De progressão De personagem Não é focado Não é focado Na exploração Nossa exploração Que é mais Para Conhecimento Do mapa Né? Para Descobrir Segredos E várias Outras coisas Que os desenvolvedores Acabam colocando Ali Escondido E só Quem vai tentar Fazer 100% Às vezes Descobre Muitas dessas Coisas Legais Outro ponto É que Você usa Exploração Também Para Descobrir Materiais Que estão Disponíveis Pontos Estratégicos Acampamentos Coisas Do tipo Então Não é Um jogo Focado Na exploração Como Vários Outros Jogos De padrão Mundo Aberto Que eu Já comentei Certo E no mundo Aberto Você tem Muita Essa questão De preencher Os espaços Vazios Né? Preencher Com coisas Únicas E também Tem muita Questão Da repetição É uma Preocupação Dos jogos De mundo Aberto Né? Porque você Coloca um Vasto Mundo Ali E aí E agora Como é que Eu faço? Eu tenho Que preencher Esse mundo Com coisas Interessantes E é um ponto Que muitos Jogos Acabam Falhando Porque Porque você Tem um Mundo Vasto Porém Um monte De atividades Repetidas Missões Que não Agregam Em nada Missões De levar Coisas Do ponto A Ao ponto B Né? Missões Que não Recompensam Bem O jogador Que explora E Isso Acaba Muitas Vezes Dando Aquela Sensação De que Você Tá Entregando Tempo De jogo E não Qualidade Né? Qualidade De gameplay Enquanto Você poderia Fazer algo Menor Só que Mais caprichado Na recompensa Né? Na recompensa Pela exploração Ou Ou seja Com menos Repetição De padrões De locais Próprio Elden Ring É um Exemplo Disso Né? A From Software Ela tem Um padrão Enorme De inimigos Ela tem Inimigos Com Uma Inteligência Artificial Muito Bem Feita E Mesmo A From Software Que fez Né? Inúmeros 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 Inimigos Ali Pro Universo Do Elden Ring Ainda Passou Aquela Sensação De Repetição Começou A repetir Padrões De locais Locais Que eram Muito Parecidos Uns com os Outros Com cores Diferentes Inimigos Que foram Se repetindo No decorrer Da jornada A ponto Que você Foi chegando Ali na parte Final do jogo Você queria Terminar o jogo Porque Já estava Com aquela Sensação De Nossa Eu já vi Isso aqui Antes Ou Isso aqui De novo Esse cara Não era um Boss Agora ele Virou um Inimigo Comum Sabe Uma das Coisas Mais Importantes Quando se Trata De Mundo Aberto É Você Conseguir Mensurar O Tamanho Do Seu Mundo Aberto De Forma Que Ele Não Seja Grande Demais E Que Ele Tem 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 Apenas Cores Diferentes Por Exemplo É Muito Complicado Você Fazer Um Mundo Aberto Que Consiga Entregar Essa Experiência Sem Dar Aquele Cansaço Depois Depois De Tantas Horas Jogadas Monster Hunter Tem Esse Fator É Bem Normal Um Player Comum De Monster Hunter Jogar 400 500 Horas E Passar Que Você Nem Vê Né Porque O Jogo É Tão Bem Projetado O Combate É Tão Bem Feito Que Você Vai Jogando E Você Simplesmente Não Vê O Tempo Passar Né É Um Fator Que É Muito Bem Feito É Uma Das Poucas Franquias No Mundo Que Consegue Fazer Isso Sem Que O Jogador Nem Perceba Ele Já Tem Tantas Horas Jogadas Tá Você Falar Que Tem 500 Horas Em Monster Hunter É Algo Extremamente Normal Pra Quem Já Aprendeu A Jogar O Jogo Né Muita Gente Que É De Fora Vai Ouvir Isso E Vai Falar Meu Deus Que Jogo É Esse 500 Horas Que O Cara Fica Fazendo Mas Quando Você Aprende Jogar Você Você Entende Que 500 Horas É Algo Assim Normal Totalmente Normal Dentro Dentro Dessa Franquia Né Agora Falando Né Sobre Monster Hunter E Mundo Aberto Novamente O que Monster Hunter Teria A ganhar Com O Mundo Aberto As Pessoas Alegam Né Que O Mundo Vasto Com Um Aspecto Jurássico Poderia Dar Aquela Sensação De Épico Uma Imersão Ainda Maior Né Olha Eu Diria Que Se Bem Executado O Mundo Aberto Por Exemplo Como Shadow Of The Colossus Por Exemplo Ele É Um Mundo Aberto Ali Bem Grande Os Colossus Ficam Bem Espalhados Pelo Mundo Você Anda Por Aquele Mundo E Você Tem Aquela Sensação De Épico Daquele Mundo Né É Interessante Você Pode Andar Livremente Ali Pelo Mundo Não Tem Muita Coisa Para Você Ficar Fazendo Né Você No Máximo Pega Umas Lagartixas Para Melhorar Sua Estamina E Ainda Assim O Mundo Aberto É Bem Épico Né Só Só Que No Universo De Monster Hunter A A A A A A A Separação De Biomas E Tal E Muitos Desses Biomas Eu Acho Que Faz Muito Sentido Eles Serem Fisicamente Separados No Meu Ponto De Vista Né Então Se Você Pensar Uma Área De Gelo Às Vezes Ela É Bem Distante De Uma Outra Área Geograficamente Falando E Eu Acho Que Funciona Muito Bem A Forma Como É Implementado Hoje Né Um Sistema Por Mapas Separados E Você Vê Também Na Localização Do Mapa Que Essas Regiões Elas Ficam Geograficamente Separadas Acho Que Pro Padrão Monster Hunter Funciona Muito Bem Então Você Tem Uma Área De Gelo Que Ela Fica Distante Um Bioma De Floresta Que Fica Em Outra Região Né Ah Daria Pra Interconectar Tudo Isso Em Um Mapa De Mundo Aberto Gigantesco Cara Daria Mas Tem Necessidade No Meu Ponto De Vista Não Tem Né No Ponto De Vista Não Tem O Ganho Seria Muito Pouco Para O Trabalho Extra Que Você Vai Gerar Né Sendo Que Você Pode Fazer A Mesma Coisa Só Só Que Com Um Mapa Grande Suficiente Pra Parecer Que É Um Mundo Aberto Mas Ele Não Precisa Necessariamente Ser E Não Precisa Necessariamente Intercalar E Unir Todas As Regiões Em Um Bioma Só Eu Acredito Que Monster Hunter Tem Muito Mais A Perder Do Que A Ganhar Você Vai Gastar Muito Mais Tempo Na Implementação E Funcionamento Desse Mundo Aberto Do Que No Aprofundamento Dos Monstros E Mecânicas De Combate Que É Um Dos Pontos Altos Da Franquia Você Tem Uma Preocupação Extra Com Bugs Uma Preocupação Extra Com Preenchimento Dos Espaços Vazios De Um Mundo Aberto Todos Os Monstros Eles Vão Estar Presentes Ali No Mapa Também O Tempo Inteiro Isso Seria Estranho Seria Caótico Você Teria Criar Um Mecanismo De Manadas Também Colocar Várias Manadas De Monstros Pequenos Manadas De Alguns Monstros Grandes Também Talvez Teria Que Fazer Algumas Caçadas Serem Mais Curtas Já Que Alguns Mundos Abertos Meio Que Pedem Isso De Você Fazer Quests Um Pouco Mais Rápidas Para Poder Seguir Para Próxima Eu Particularmente Vejo Monster Hunter Mais Perdendo Do Que Ganhando Com Uma Abordagem Assim Os Monstros Começariam A Se Misturar Também Entre Variados Biomas Como Funcionaria Isso É Um Monstro Vai Fugir De Um Bioma Para O Outro Eu Acho Que Você Vai Colocando Uma Complexidade Que Vai Se Tornando Exponencial E Que Os Envolvedores Vão Começar A Preocupar Com Coisas Que Não São O Foco Da Franquia No Meu Fonte Vista Sendo Que Uma Abordagem Como Sempre Foi Separado Por Tipos De Biomas E Por Mapas Específicos Você Já Faz Isso Muito Bem Numa Escala Menor Onde Você Pode Cada Vez Mais Caprichar Ainda Mais Naquele Mapa E Melhorar Mecânicas Naqueles Mapas Eu Acho Que A Gente Ganha Muito Mais Pegando Coisas Que Dão Certo Em Mundos Abertos Incorporando No Sistema De Monster Hunter Que É Mais Um Semi Aberto Um Sistema De Mapas Mesmo Como Eu Já Falei Com Mapas Que São Grandes O Suficiente Para Parecerem Em Mundo Aberto Mesmo Não Sendo Você Pode Incluir Vários Segredos Ali Você Pode Caprichar Muito Mais Na Forma Como Os Monstros Interagem Nesses Mapas Você Pode Continuar Evoluindo Mecânicas De Guerras De Território Entre Os Monstros Você Pode Continuar Evoluindo Sistema De Armadilhas Naturais Como Por Exemplo Uma Fenda Que Você Abre E Derruba Um Monstro No Meio Do Deserto Como Eles Fizeram Na Aquela Área Do Iceborne Que Ficou Muito Bom Né Você Implementar Esses Sistemas De Armadilhas Naturais Deixa O Combate Cada Vez Mais Dinâmico Né Aquelas Estalactites Lá Que Você Derruba E Caem No Monstro Que Você Pode Colocar No Meio Do Combate Aquilo É Muito Legal Também Então Você Começar A Criar Mais E Mais Formas De 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 Cada Vez Mais Dinâmico Nesses Mapas Sendo Confundando Ainda Mais O Combate Eu Acho Que Você Ganha Muito Mais Do Que Expandindo Toda Todo Esse Universo Para Um Mundo Aberto Expandindo Muito A Complexidade Né Para Se Preocupar Com E O Combate No Geral Bom Meus Amigos Essa É Minha Opinião Sobre Monster Hunter Em Mundo Aberto Eu Não Gostaria De Ver A Franquia Seguindo Por Esse Caminho Tá Eu Acho Que As Bases Que Eles Criaram No Iceborne São Muito Sólidas E Eu Acho Que Eles Podem Continuar Se Aprofundando Naquele Ponto Não É Um Jogo De Mundo Aberto Mas Que Parece Se Assemelha Porque Os Mapos São Muito Grandes São Muito Caprichados Muito Bem Feitos Tem Gente Com 500 Horas 2.000 Horas Que Ainda Ficam Perdido Na Floresta Ancestral Por Exemplo Tá E Basicamente É Isso Mas Eu Queria Muito Saber A Opinião De Vocês Nos Comentários Se Vocês Gostariam De Ver A Franquia Indo Nesse Caminho De Se Tornar Um Jogo De Mundo Aberto Tá Do Meu Ponto De Vista Se Fosse Fazer Algo Em Mundo Aberto Poderia Ser Um Teste Uma Espécie De Spin Off Mesmo E Ver Como Funciona De Repente Para Atrair Um Público Diferente Para A Franquia Principal Nos Modos Que Ela É Tá Similar O Que Eles Fizeram Com Monster Hunter Stories Então Atraem Um Público Diferente Ao Público Curte Aquilo Que Jogou Aí Vai E Joga A Franquia Principal Ok Esse É Mão Ponto De Vista Deixem Nos Comentários Aí Ponto De Vista De Vocês Gostaria Muito Mesmo De Ver Essa Discussão Tá Bom Se Você Gostou Do Víde Não Esquece De 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 Mais Esse Vídeo Que Vocês Viram De Fundo Aí É Um Vídeo Do Canal Long Games Eu De Se Curte Meu Trabalho E Quiser Se Tornar Um Membro Apoiador Dá Olhadinha No Botão Aí Para Se Tornar Membro Tá Ajuda Demais Sempre Deixo Também Vários Links Afiliados Na Descrição Então Se Você Quiser Apoiar É Outra Forma Sempre Que For Comprar Alguma Coisa Algum Jogo Acessório Né Hardware Algum Console Ou Qualquer Outra Coisa Se Você Acessar A Loja Por Um Dos Meus Links Aqui Só De Acessar A Loja Eles Sabem Que Vocês Foram Indicados Por Mim Isso Ajuda Demais Tá Então É Isso Pessoal Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Um Forte Abraço Valeu E Fui